Miga, deixa eu não ter mais hipótese. Ui, que mentira. Você vai virar pra mim agora? Tá. Tá comigo aqui ainda. Eu tô finalizando o enterador aqui. Faz, faz que eu levanto no break. Ah, quanto é que eu faria? Eu queria que eu fosse que não ia entrar nessa desgraça. Ai, que poste. A gente pegou o veterinista? Gente, eu quero passar aqui. Eu quero passar aqui. Gente! Gente, eu tô bugado! Gente, eu tava bugado, vocês não tem noção. Eu vou ter que gravar essa partida. Eu vou ter que gravar essa partida. Já tem um papo, né, ou não? Já tem um papo aí. Já tem um papo aí, ou? Obrigado.